Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal que tem a Von Care Facial de cara nova A embalagem que a gente já ama, já gosta com uma embalagem nova Eu não tô achando qual a quantidade, mas é 100ml, mantém a 100ml que a gente já gosta Será que vai vir lacrado dessa vez, né? Porque os anteriores não tinham lacre, era uma reclamação bem de todos os clientes, né? Tem oferta boa, fórmulas agora, elas vão ter 5 benefícios em um único produto E pra quem quer começar os cuidados do rosto ou preparar a pele antes da make As novas embalagens fica mais fácil indicar pelas cores e cada creme entrega um tipo de hidratação Só que eu já tô vendo aqui pelas embalagens, não vai ter mais a colar de dia, que a gente ama de paixão Avon, avon, pelo amor de Deus, não tira o acolá de dia E vai ter um lançamento que é o creme noturno, que atrai clientes, né? Com uma dupla para o rosto com o melhor custo-benefício Então cada um tem o seu benefício, então vai ser assim O azul marinho é o noturno, com 5 benefícios O creme lilás, né? Continua roxinho, uniformizador Que era a clara, né? Que a gente ama de paixão O azul claro é o creme facial hidratante Que ele é muito bom Ele tem uma fórmula, gente, maravilhosa Super suave Hidrata profundamente E até não... Pra pele oleosa até indico também O acolá de que era o vermelhinho Que agora pelo visto só vai ter o noturno Calma aí, não quero falar com antecedência E o verdinho Que é o mate, matificador Pra pele oleosa, né? Sem óleo Ele é o matificante E a gente ama também de paixão Vai ter preço especial de lançamento E a gente conta com vocês aí Pra comentar Clicar no link aí do like Também se inscreve no canal É vídeo novo todo dia É novidade todo dia É revistinha todo dia Então vai se inscrevendo aí Que vale muito a pena acompanhar nosso canal Um forte abraço Um beijo perfumado de Avon pra todas Vejo vocês no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal Tchau